As conversações entre o governo venezuelano e a oposição para tentar pôr fim à crise na Venezuela vão ter seguimento na República Dominicana, a 27 de setembro, através de uma comissão de países latino-americanos. México, Chile, Nicarágua e Bolívia são os países integrantes da comissão, anunciados hoje pelo presidente dominicano, Danilo Medina, no final do encontro realizado esta sexta-feira, entre representantes governamentais e a oposição venezuelana, entre grande secretismo. O encontro durou mais de 10 horas. Medina adiantou a probabilidade de outros países se juntarem à comissão, depois da iniciativa do ex-presidente espanhol Zapatero e do governo dominicano terem setado a via dialogante, que verá então a 27 deste mês a terceira sessão em Santo Domingo.